Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Atila, divulgador científico e sou do tempo em que trapacear era segurar o controle com a camiseta para dar a meia lua mais fácil. Hoje a gente vai ver como funcionam os cheats em jogos online. E antes de tudo, se você quer curtir uma experiência de jogos sem trapaça, uma das coisas que mais estragam a experiência em um jogo multiplayer, a Riot Games declarou abertamente que não vai tolerar a prática dentro de Valorant. Eles desenvolveram o Riot Vanguard, que é um software que monitora cheats dentro de Valorant direto no computador rodando o jogo e se ele detecta alguém trapaceando para ter vantagens do jogo, a Riot é alertada, remove e bane o cheater do jogo, banindo inclusive o hardware, ou seja, não adianta a pessoa tentar criar uma conta nova. O sistema do Vanguard é atualizado constantemente para estar sempre um passo à frente e essa segurança vem com a privacidade dos dados dos jogadores. A Riot tem bem claro no site até quais são os dados coletados e como utilizam. Aproveita para conhecer e jogar um jogo onde é a habilidade que diferencia os jogadores pelo link na descrição. Trapaças e jogos costumam andar bem juntos. Bem antes de códigos para liberar todas as armas e as chaves no Doom, quem sabe fazer maço no baralho já aproveitava essa chance no truco. O que ainda pode ser considerado uma estratégia se todo mundo tem a chance de fazer o mesmo. O problema começa quando o que um jogador faz acaba com a experiência dos outros. Por exemplo, num jogo single player, se eu tô começando e não tenho experiência é bem capaz de eu achar frustrante tentar matar zumbis ou qualquer inimigo quando erro todos os tiros que eu dou e eu faço isso de verdade. Para facilitar, alguns jogos têm assistência de mira que tornam mais fácil acertar o alvo. Podem considerar tiros próximos que errariam o alvo como válidos ou acertar a mira e ajustar ela para ajudar e depois conforme for ganhando experiência eu posso tirar essa assistência ou mesmo tirar a marcação de mira para aumentar o meu desafio. Mas em um jogo online multiplayer isso é basicamente trapacear para conseguir matar os inimigos mais fácil, o que torna a vida dos outros jogadores muito mais difícil quando alguém usa um programa que ajuda a mirar, um aimbot, que sempre dá tiros certeiros sem ter que se preocupar com a mira. E a trapacea em jogos online começa com o que o client, que é o computador que a gente usa para jogar, recebe. São brechas nos códigos e na informação que o client recebe que permitem rodar um cheat. O aimbot é um hack que usa essa informação recebida sobre a localização do adversário e a informação para apontar o seu mouse para o alvo, por exemplo. Um cheat desse tipo que explora essa informação é o wallhack, que é uma forma de ver onde estão os outros oponentes, mesmo quando eles estão atrás de muros ou barreiras. O aimbot ainda é mais fácil de detectar, já que é muito difícil de um jogador acertar todos os headshots que tenta, a não ser que ele se chame Shroud. Já o wallhack pode deixar na dúvida se a pessoa está usando um cheat ou se ela é boa em saber onde você está e você que não sabe se esconder. No LoL a solução foi bem direta, o servidor do jogo só conta para o seu computador onde o inimigo está quando você precisa ver ele, então não tem muito como extrair o posicionamento dos adversários, mas nem sempre é possível fazer isso. O que pode tornar alguns jogos inviáveis, principalmente conforme eles se tornam mais populares. E aí começa uma corrida de gato e rato, um jogo online multiplayer que se torna mais popular, atrai bons jogadores, que podem tornar o jogo mais difícil ou mais competitivo, o que gera mais demanda por cheats que ajudem a mirar melhor, ver o que acontece ou mesmo desobedecer a gravidade em Fall Guys. O CS 1.6, além de muito jogado, é muito famoso por ser cheio de cheaters nos servidores com aimbots, wallhack, autoshooting ou tudo isso junto, mesmo porque é um jogo que já tem 20 anos, o que é tempo suficiente para se encontrar todo tipo de brecha no código. Mesmo que poucos jogadores sejam cheaters ou pelo menos que poucos sejam pegos como cheaters, já que muitas vezes é difícil de se ter certeza se alguém está usando cheats, uma pessoa sozinha pode estragar a experiência de todos os outros que estão na mesma partida. E aí conforme as pessoas exploram essas brechas e aumentam em quantidade e começam a tornar o jogo mais chato para todos os outros jogadores, começa essa corrida dos desenvolvedores para detectar e barrar as trapaças. Especialmente com jogos competitivos ou jogos que movimentam milhões de players por mês. Algumas soluções acabam indo na direção da dinâmica de jogo, como por exemplo colocar quem trapaceia ou quem joga atrapalhando todo mundo para jogar confinado. Em GTA Online, quem explode demais os carros dos outros ou quem abandona muitas missões e deixam todo mundo esperando, ganha um chapéu de burro e pode ser banido para sessões só com outros jogadores do tipo. Call of Duty Warzone também começou a agrupar as pessoas suspeitas de trapaça para jogarem juntas. Para jogos online, deixar o máximo possível para ser processado no servidor e só mandar a informação essencial para os computadores das pessoas também é uma forma mais eficiente de diminuir trapaças. Se o meu computador não tem como saber a posição dos outros competidores ou se tudo que se passa fora do meu campo de visão está no servidor, fica muito mais difícil de usar um wallhack. Também dá para suspeitar de um cheater pelo desempenho dele durante o jogo e pelo seu histórico de jogo. Se ele se move mais rápido do que todo mundo, se acerta tiros de pontos sem visão ou se do nada a pessoa passa a acertar todos os tiros enquanto joga ou o rendimento cai muito de repente ou a taxa de sucesso cresce muito mais do que era de se esperar com alguém melhorando no jogo, isso é um sinal forte de doping digital. Essa é uma forma menos invasiva de detecção porque depende só dos comandos e movimentos que o servidor recebe e considera uma análise estatística do desempenho dos jogadores em geral. A dificuldade aí está nos jogadores que são honestos, mas são muito bons e podem ser confundidos. E tem outras técnicas que vão bem além e começam a checar o que se passa no computador cliente que roda o jogo para saber se tem alguma coisa de errado. A detecção de padrões de uso de memória, dos drivers do sistema como o uso do mouse também pode ser uma técnica poderosa para evitar trapaças. Essa técnica tende a ser mais certeira e aí identifica melhor métodos mais sofisticados de cheats que evitam suspeitar de bons jogadores, mas também é mais invasivo. Se os cheats são programas rodando no computador de quem joga, detectar e bloquear isso como técnica anti-cheat já começa a se tornar algo mais parecido com um antivírus rodando no computador da pessoa. E depende de níveis elevados de privilégio na máquina para poder saber o que está rodando e bloquear os outros drivers e softwares. Não tem uma necessidade do envio de muita informação para ser analisado por terceiros, como no caso anterior. Assim, o potencial hack é bloqueado baseado só nas definições existentes no próprio software anti-cheat, sem precisar trocar muita informação. Mas quanto mais sofisticados ficam os programas de trapaça, usando pouca memória, disfarçando os processos ou rodando como sistemas mais centrais no computador, mais sofisticados tem que ficar os programas de monitoramento e maior o privilégio de acesso que se precisa ter para poder fazer essa verificação. Esse é um jogo de polícia e ladrão que deve acabar criando as opções daqui para frente. Queremos jogos mais policiados, onde a habilidade faz mais diferença, ou jogos menos policiados, onde o jogo pode ser arruinado por alguns jogadores, onde temos que fazer grupos vigilantes para atacar trapaceiros. E esse episódio aqui tem uma ótima dica do PicPay, que além de deixar você fazer pagamento à distância, fácil, prático e seguro, ainda tem rendimento da grana que você tem por lá. O saldo que você deixa no aplicativo rende 210% do CDI, o que é bem mais do que a poupança, e serve tanto para a grana que você recebeu de alguém, colocou de saldo ou que você recebe de cashback. É só deixar a grana parada lá e ver ela crescer todo dia e depois usar o rendimento para pagar uma conta ou aproveitar uma promoção. E se você ainda não tem PicPay, aproveita que tem link na descrição, é só baixar e aproveitar. E terminando com os comentários do episódio passado sobre o Dr. Stone e o antibiótico que o Senco produziu, a Michele Tomaz e o Rogério Farias lembraram que ele apostou na sulfa por ser uma tática de cura mais direta. Verdade, os fungos são bastante variados e também tem uma variedade bem grande de antibióticos. Por outro lado, os antibióticos de fungos são tão melhores que são a fonte da maioria dos antibióticos que nós usamos hoje em dia. E o Guilherme Reis perguntou como a Ruri sobreviveu por mais de 10 anos com pneumonia, o que é uma boa pergunta. No mangá, ele explica isso como a água quente que a irmã trazia retardando a infecção e precisa pensar uma justificativa assim mesmo, porque pneumonia normalmente costumam ser bem mais agudas do que isso, ou seja, acontece em semanas e não em anos. A infecção pulmonar, que pode durar tanto tempo, costuma ser a tuberculose, mas essa é muito mais difícil de tratar. Já pro Felipe Tâmara, que perguntou se não era melhor ele descobrir qual o micro-organismo certo antes de usar remédio, eles dão uma forçadinha quando ele improvisa ali um estetoscópio pra ouvir o chiado que ela fazia quando respirava e interpretar que tipo de infecção que é. Mas parte do que faz os antibióticos serem tão importantes pra gente é que eles realmente podem ter uma ação bastante geral que mata muitos tipos de bactérias. Por isso, inclusive, são tão preciosos. E por isso é preocupante quando surgem doenças resistentes a eles. E terminando com a pergunta, qual é o código secreto em um jogo ou cheat que você mais se divertiu usando? Eu adorava os carros pra jogar em Age of Empires.